A nossa equipe de reportagem veio até a cidade de Araguari, no bairro Independência, aqui na Rodas Araras. Acompanharam uma ocorrência da polícia militar que foi acionada nessa residência, onde havia um incêndio. Segundo informações de vizinhos, é que a mulher morreu dentro do banheiro. A gente vai conversar com eles aqui e saber de fato o que aconteceu, se ela estava sendo ameaçada por alguém. A gente observa aqui os vizinhos, aqui na porta dessa casa, onde houve o incêndio. Eles estão assustados com essa situação, inclusive eles chegaram a passar a nossa equipe de reportagem, que a perícia trancou a casa e eles vão vir por volta das 10 horas da manhã. A mulher que morreu aí no banheiro após o incêndio, o pessoal assustado aqui. Inclusive essa mulher foi uma das pessoas que ajudaram aqui a apagar o fogo. Foi isso, né? É, a gente escutou o barulho, a hora que viu era o incêndio, aí a gente pulou lá com um balde de água para poder apagar o fogo e só viu o fogo. A hora que chegou no banheiro, que jogou água, que tinha um fogo menos no banheiro, era o corpo dela já estava morto. Mas a senhora conhecia ela aí? Muitos anos, cinco anos, cinco anos. Inclusive eu liguei para o bombeiro, o bombeiro não apareceu. Quem que apagou o fogo foi os vizinhos. O bombeiro só veio quando a gente informou que tinha uma pessoa morta já. Você chegou a relatar para vocês de alguma coisa que estava acontecendo com ela? Não, não, não. Ela fez festa de Natal normal, saiu para trabalhar com a minha filha normal. Você morava duas crianças com ela? Morava duas crianças na hora e o nosso medo era esse, que as crianças estivessem lá também, mas não estava. Estava só ela, era ela e duas crianças de menor. Vocês se assustaram aí na noite, inclusive nessa madrugada, tendo em vista aí esse incêndio? É, o incêndio, o mau cheiro, porque minha casa é bem colada no dela e isso é muito lamentável, muito triste. Vocês chegaram a ouvir barulho de alguém pulando? Não, não. Foi só o barulho do fogo mesmo. Só o fogo. Ela estava sozinha em casa? Ela estava sozinha em casa. Assustaram tudo aí na hora? Assustaram. É. Aí o sofá estava pegando fogo e ela estava morta no banheiro. Pode ser até um incêndio criminoso. Ah, não sei. E a perícia que vai falar, né? Não sei. A gente só sabe que a gente que socorreu apagou o fogo e o bombeiro não compareceu. Só depois que a gente já tinha achado o corpo dela. Vocês chegaram a apagar o fogo? Apagou o fogo. Olha, tivemos acesso ao corpo dessa vítima de incêndio no bairro Independência. Inclusive, próximo aqui ao rosto dela, um plástico derretido, um shampoo. Ela que tentou aí, dentro do banheiro, apagar aí as chamas que foram próximas ao cabelo dela. As informações foram passadas aí aos policiais. Aí, essa mulher morreu após um incêndio. A perícia ainda trabalha para ver se foi criminoso ou se foi acidental.